Na sequência das audiências cedidas pelo número 1 da JMPLA, Crispiniano dos Santos, no âmbito de políticas de proximidade, a JMPLA realizou nesta quinta-feira uma intensa jornada sob liderança do Secretário Nacional das Finanças, Pinto Matamba. Este, com um sentimento misto de orgulho e amor à pátria, enquanto jovem angolano, visitou a Escola de Futebol do Benfica, que alberga cerca de 150 jovens, com idades compreendidas entre 6 e 19 anos de idade. Comprometido com a projeção da boa imagem de Angola dentro e fora do país, Pinto Matamba sentou-se com os futuros jogadores e, atentamente, ouviu os gritos de socorro daqueles jovens sonhadores. No mínimo, o campo e a bola para os treinos não pode faltar. E nós hoje, com a primeira Secretaria Nacional, mandamos entregar 20 bolas só para os treinos. Falta de bolas e mau estado do local de treinos, equipamento desportivo sem condições e a falta de chuteiras é a maior preocupação do presidente e fundador da Escola de Futebol, Grêmio do Benfica. Já foram dispensados por falta de material. Conseguiste constatar que nós estamos a trabalhar somente com duas bolas, três bolas no universo. Hoje, acho que estávamos aqui com 90 garotos, o que é completamente complicado. Para Abel Salomão António, a oferta de bolas, por parte da maior organização juvenil do país, é satisfatório e vai ajudar muito na formação de jogadores. Principalmente na garotada infantil e cadete, vai ajudar muito, porque para que o menino entre no círculo de aprendizado, no que tange ao futebol, é necessário que haja muita condução de bola. Sem bola, aí complica muito, atrasa muito o processo de aprendizagem. É algo que deixou-me completamente alegre, não só a mim e também aos garotos. Espero que atividades do gênero possam acontecer mais, não só aqui no meu local. Obviamente existem muitas equipas, muitos garotos com talentos, que na verdade carecem de material. Nós estamos aqui a formar, não é só jogadores. A nossa tendência é trabalhar com os rapazes para crescerem como homem. A felicidade no rosto da garotada é visível. No final, o sentimento era de gratidão. Sim, mas eu sou grata por tudo isso. Sim, sim, estou feliz. É muito bom, é muito bom para todos nós. Eu digo que muito obrigada por essa visita e que voltam sempre. Eu me sinto muito feliz e espero que essa visita seja com mais frequência, que com coisas ou sem materiais, que eles possam vir mais vezes. Para o primeiro-secretário da JMPLA, em Telatona, que falou em nome da organização, aproveitou o momento para agradecer o seu líder por abraçar a causa que vem dificultando os jovens do seu município. Agradecemos ao primeiro-secretário nacional, camarada Cristinano dos Santos, por ter ouvido o nosso grito sobre esta equipa, sobre este grupo desportivo, que tem estado a passar algumas necessidades para efetivar o seu trabalho, os seus treinos. E fomos ouvidos, delegou o camarada Pinto Matamba, para então, em conjuntos, pudermos aqui vermos ou constatarmos em loco a situação do clube. E para nós é... para a massificação do desporto, é uma grande iniciativa para nós. De referir que a escola de futebol Grêmio do Benfica acolhe cerca de 150 jovens e nesta quinta-feira recebeu da JMPLA perto de 30 bolas para continuar a formação dos futuros talentos do futebol angolano. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.